Setembro, no Rio Grande do Sul, é tempo de celebrar a cultura gaúcha. Acampamento parroupilha, churrasco, costelão 12 horas. Isso tudo a gente já conhece. Mas se dá um outro uso para a tradicional erva mate. Será que é possível? Essa é a Xana, proprietária de uma pastelaria na zona norte de Porto Alegre. Todo ano, em setembro, por aqui tem uma invenção. E dessa vez a erva mate está envolvida. Eu usei uma erva com um pouco, aquelas misturinhas com um pouco de chá, né? Tem uma menta junto, então ela fica, dá um sabor diferente. A gente penera ela para ela ficar bem fininha. Fica bem gostoso. O Renato é o chefe encarregado de montar o pastel galdeiro. A gente vai pegar a massa, vai polvilhar um pouco de farinha na mesa aqui, né? Para a gente poder, para a massa não grudar. A gente pega a massa aqui agora aí, para fazer a montagem. A gente vai pegar a bolinha aqui que já fica fracionada, né? Que a gente já deixa. Essa bolinha é a bolinha de erva mate? Isso, a bolinha de erva mate. Ela já está prontinha, a gente só deixa uma modeladinha já para fazer ele aqui. Daí o pastel vai para a finalização. Frita durante alguns minutos e deu. Está pronto. Chegou o momento de experimentar o pastel de erva mate. Será que dá para imaginar um pastel na nossa tranta adicional erva mate? Bom, chegou o momento. Xana, por favor. Obrigado. Vou experimentar, vou tirar a máscara então, para fazer esse trabalho o arco. Está aqui o pastel de erva mate. Tem até uma casquinha diferente. Olha, o gosto é surpreendente. Dá para sentir mesmo o gosto da erva mate. Tem um pouquinho daquele amargor da erva mate, mas também se misturou bem com o lente condensado e com a manteiga. O sabor é surpreendente. Aproveitei a oportunidade e experimentei o sabor criado em setembro passado, com o doce de sagu. A combinação é perfeita. É diferente, né? Ele fica docinho e fica com aquele sabor, né? Eu costumo dizer que quem não gosta de chimarrão não vai gostar, mas quem adora chimarrão é uma combinação boa. É uma mistura de erva. Eu costumo dizer que quem não gosta de chimarrão não vai gostar, mas quem não gosta de chimarrão não vai gostar.